Olá, tudo bom com vocês? Eu me chamo Fábio Malveiro, sou professor do Programa Música na Escola. E hoje iremos conversar um pouco sobre alguns instrumentos que costumamos ver em bandas, em orquestras, e vamos tirar algumas dúvidas, ter algumas descobertas e novos aprendizados. Hoje vamos dar um foco maior nos instrumentos de uma família, que os instrumentos são caracterizados por famílias, que são divididos em famílias. E a família que iremos ver hoje é a família dos metais. Iremos falar um pouco da família dos instrumentos, da família dos metais. E o instrumento que eu pensei para começarmos a entender sobre a família dos metais, é o pai deles, o pai de todos eles, um dos mais antigos, já criado nos instrumentos de metais, que é o Turbone de Vale. Ele não era chamado nesse nome, nós iremos descobrir já já. Mas, por causa dele, deste mecanismo foi desenvolver e virou todos os instrumentos de metal, todos os instrumentos dessa família. Então, irei apresentar, primeiro, este instrumento. Este é um instrumento mais moderno, mais sofisticado, com algumas atualizações. Este aqui já se chama Trombone de Vale. Mas o mecanismo dele, que iremos descobrir daqui a pouquinho, do mundo, é um mecanismo muito antigo, muito antigo. E foi desenvolvido em um instrumento chamado Saga Lúcia. E é o antecessor desse equilíbrio, que veio antes desse. É o protótipo para que conseguimos criar esse instrumento. Então, esse instrumento, com certeza, todos vocês já viram, tem alguma orquestra, ou no palco, tem alguma banda, ou em algum lugar, nas bandas, em rua, nas propagens, nas filarmônicas, na charanca. Então, esse instrumento bastante conhecido. Ele abre e fecha. Eu acho um instrumento bem interessante, não? E esse mecanismo é o que nos possibilita tocar qualquer música, que é tocar todas as notas que a gente imaginar, todas as notas que a gente quiser. Deixa eu mostrar para vocês um pouco de como o micro funciona, ó. Agora eu vou falar um pouco, teoricamente, do que acontece com o abrir e o fechar desse instrumento. Esse instrumento é dividido em diversas partes. Eu vou desmontar ele aqui rapidinho para poder mostrar brevemente a vocês. Aí pode surgir a dúvida. Qual a peça mais importante? A peça mais importante não existe. Todas delas são necessárias e formam um conjunto para conseguir montar o instrumento. Se a gente tirar uma das peças é como um carro. Então, o mais importante é o motor, o pneu, o volante. Todo isso é importante. Se a gente tirar apenas um, já não serve, já não funciona. Então, o trombone, ele é dividido no portal, que é essa parte onde ele emite o som, a parte que a gente gosta da boca, a parte que inicia o som. Então, ele tem uma segunda parte, que chamamos de vara, por isso o nome promõe de vara, por conta do mecanismo dele de funcionamento. E temos a outra parte, que é chamada de campana. Hoje, comumente conhecemos como campana, que é a parte responsável por aumentar o volume do som. E definir assim, o timo e o som, que dá o volume do som também. Entre outras características de cada parte, que muda o tipo do som, muda as coisas. Mas, o principal de cada parte é isso. Esse instrumento, curiosamente, ainda tem uma outra peça aqui, que não é necessário. Esse instrumento, ele tem uma outra volta, vai dar um recurso a mais, que já é uma modernização, depois desse novo instrumento, que já foi criado, com um aperfeiçoamento desse daqui. Vamos passar uma curta, eu vou orientar um pouco, para falar sobre esses instrumentos, porque senão está muito tempo. Deixa eu montar novamente. Enquanto isso, eu vou explicar. As notas musicais, elas são, hoje, aqui no nosso mundo ocidental, a gente divide elas em sete notas. E tem, temos algumas notas, que tem ainda uma nota no meio, entre um e outro. Isso é um assunto da próxima aula. Mas, onde eu quero chegar? Nos instrumentos, em geral, qualquer instrumento musical, a nota, o som, ele é emitido por vibrações. Qualquer vibração gera som. Isso é física. Se eu fizer assim, ó. Eu bati no instrumento, ele vibrou e gerou som. De uma forma diferente de gerar som. E, quanto maior a parte que vibra, mais grávida é o som, o som mais grosso, o som mais cheio. E esse instrumento, ele consegue fazer isso. O arco vem por essa parte, passa dentro dessa parte, retorna por aqui e sai lá no teu pano. Então, o que acontece? Quando temos o instrumento fechado, o som passa apenas por esse tamanho. Fica um som um pouco mais agudo. E, quanto mais agudos, o som fica mais grato. Então, eu vou soprar, eu vou tocar, pra mostrar pra vocês. Como é produzir o som? A vibração dos lados, vibra o local, vibra o instrumento, isso aqui amplia e aumenta. O som define as novas. Vou vibrar só o lado, pra vocês entenderem, ó. E vou montando cada peça pra construção do som. Isso é a vibração do lado. Agora, eu vou vibrar o lado usando o local, a peça. Já é diferente o som, né? E se eu colocar aqui, ele vai gerar toda a extensão do instrumento. E, com isso, vai sair o som do trombone de fara. Primeiro, eu vou mostrar aqui sem a campana, pra vocês entenderem, ó. O som do trombone de fara. Tá vendo que não muda muito o volume do som? E, quanto mais agudo, mais grave o som do trombone. Percebam o volume que vai ganhar, ó. Tá vendo? Então, esse é o trombone de fara. Depois dele, depois desse mecanismo, foi criado este instrumento, que é a formula dos eufônios. Ele, esse técnico especificamente, chamamos hoje de bombardinho. Entender pequeno, médio, grande. Cada um a gente apresenta o nome. E, na próxima aula, vamos aprender como funciona este mesmo mecanismo. Que é semelhante a esse, mas tem as suas diferenças. Então, até a próxima aula, aprendendo sobre o microfone e os outros instrumentos da fonte de metais. Valeu!